Olá pessoal, vou tomar vídeo com vocês e hoje vamos jogar Móis 7! Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na parte 2, a última parte do Mundo 6 É um mundo totalmente atualizado, um mundo novo A gente não possui ainda, não é feliz? Sim Então hoje vamos para a última parte, a parte final Ver o que nos espera aí nessa super aventura por Móis 7 Uau! É que o fantasma lhe está correndo Ele não me viu Saiu do lugar não Não, não Deixa eu passar aqui Ui! Ai, mas deixa eu conseguir Ela, corre É, e quando ela... Minha nova cabelo novo É, antes ela era a caba, essa bichinha pequenininha, agora a Fran criou ela com mais força assim Com mais força que corre Nossa, olha lá, esse mundo totalmente novo, gente, ela foi mais tentante, mais verde, né filha? É, mais verde, é roxo e o novo mundo é verde, olha água Nossa, olha lá, mas eu tinha motor Nossa,mpinguinho, gente duas roxinhas você viu sim fica muito rápido olha agora antes daqui mais uma chave que será que vai ter aqui não sabemos, volta pedra, volta pedra, volta pedra pedra não, é terra, é terra, vou adorar ai meu Deus que susto, mas ele não, mas só que eles não acertam nós, eles só acertam para baixo ai que bom, nossa, eu já estava percebendo que tudo vai tirar junto oita, atirou, atirou, atirou né, o outro que atirou não se assustou, a gente deve atirar por amor de Deus o fantasma ficou, não precisa escravo não, agora só tem que achar a chave a chave né, a chave né, eu tenho o que eu tenho aqui em baixo, eu nem vou gostar a nossa, você já passou ele já? já, a gente caiu de novo aqui ah, caiu de novo filha é era para frente para frente? é, quando chegar lá em cima você vai para o outro lado ok a estrela lá em cima mas aqui já a gente sobe não dá para subir ainda ai meu Deus não dá não dá não dá para subir cuidado acho que não dá acho que não dá então eu vou descer aqui e vou subir ali de fora na verdade nem tem como subir não tem, é um monte de planta, é de espinda nossa, é estiloso acho que tem que ser por cima tem que ver o jeito de animar por cima é mas a gente já pega de longe, a gente volta aqui ué vamos ver se deu certo vamos ver se deu certo vamos ver se deu certo aqui ué aqui ué você está cheio de sangue aqui ué mas você vai lá em cima é chave e você vai lá em cima da estrela a chave no céu opa ai quase ela colocou um pouco mais para lá tem que subir de novo agora a gente já sabe o caminho né gente então o espere só deixa ver é o final é o final é o final então passa fantasma corre nossa que bichinho mas bichinhos dorme né fantasma que dorme ele devia sair para assombrar É isso mesmo, mas ele só dorme. Ok, pra lá. Ok, pra lá. Podemos ir embora. É, podemos. Ai, meu Deus, que susto, bichinha. Galerinha, vá deixando aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Chegamos. Próxima fase. Próxima fase, que susto. Ai, meu Deus, que susto. Eles ficam bem rápido. Próxima fase. Próxima fase. Primeiro tem que perceber aqui. Uma estrela. Essa estrela eu chamo de estrela. Tem alguma coisa desse. É, aranha. Aranha voadora. Posso que eu botei. Vai sim. Pode pegar. Suspectamente. Acho que a gente tá indo embora. Pai. Tem alguma coisa lá pra trás, será? Tem. Estou sentando mais pra mim. Pai, eu quero convidar vocês pra dar uma passadinha no novo canal da Julie, que é o Jogando com Cristine. A gente começa aqui lá. A gente começou a postar vídeos bem legais lá. Deixe sugestões novos pra gente postar lá também. O outro canal da Julie, Jogando com Cristine. Jogando com Cristine. Se inscreve na descrição desse vídeo aqui. Dá uma passadinha lá. Se inscreve. Se inscreve lá e deixa o like lá também. Vai, vai rápido. Agradece muito. Vai, rapidinho. Isso. Vamos abrir ali. Alguma passadinha esquerda. É, com certeza. É. Com certeza. Olha. Eita que minhocona. Olha que tamanho. Eita. Tem uma coisa ali? Não. Tem certeza, né? Não. Não tem, não. Ali só tem uma chave trincada. Ui. Não. Quatro. Nossa. Olha a chave. Deixa eu pegar assim. Deixa eu pegar assim. Olha aí. Nossa. Antes aqui, deixa eu pegar assim. Um caracol. Mais um caracol. Tem um caracol. Tem um caracol. O pessoal sobra lá pra cima. Ok. Vamos a lá. Boa bichinha. Deixa eu pegar assim. Nossa. Quatro cavalos. Suido. Agora sobe mais ali pra cima. Pra não ver. Meu Deus. Ai. Que sujento. Bichinha. Calma. Vai com calma. Que dá tudo certo. Assim. Agora conseguimos abrir a porta que tá trincada. Tem um fantasma de cara aí. Olha. De carinha. Olha isso. Ai. Ele acerta. Será que tem que descer aqui? Tem certeza? Agora podemos ir embora que pegamos as três escondrelas. Quem vai descendo? Ah. Tinha um pau ali. Mas eu não havia. Mais uma fase. Vamos a próxima. Vamos pra próxima. Opa. Fase seis. Fase seis. Mundo seis. Nossa. Engraçado. Ai. Socorro. Já perdi. Todas vidas. Engraçado. Opa. Ruros. Ainda bem bichinha. Vem aqui. Ei. Acertei agora. Esses coracóis são muito rápidos. Duas coracóis são muito rápidos. Um de mais. Ótimo. Olha. Tem um cavalo mais. E ele acerta. Tem dois. Esse aí acerta. Peraí. Acerta bonito. Eita. Posso? Eu vou pra cá. Acho que é. Primeiro pra cá. Sai. Nossa. Sai doíno? É, né? Tem que pegar o que tem aqui atrás Ai, que escurso Onde veio? Deu 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 Nossa Mais uma saída Desculpe, gente Esse aqui é um mapa gigante Deu 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 Os bichão ali Três Galilões Nossa Vem, vem Eu acho que ele não atira Ele tira em uma direção só Agora Agora Presta a exerção Que ninguém É de bichos Que ninguém Isso acerta Cuidado Você tem duas vezes Não, ele acerta Só para aquele lado Nossa Que minha Eu tenho que cuidar Ah Vou para cá Faltou 1 estrela Não foi nesse modo? A gente não conseguiu Quase 7 Tá quase terminando a fase Suza Suza O que é isso gente? Eles ficam muito rápidos Ah Você viu? A gente só tem 4 minhas Acho que vai Chega que pode Quando a gente perde A gente volta no checkpoint Aí volta com a vida 5 vidas Nossa que susto, eu pensei que tinha água lá em baixo Olha Que que é isso? Engraçado né? Que ele fica na cordinha Esses cavalos são guardiões das estrelas né filha É Com certeza Que susto Nossa Que bichinho lindo Eles são Verde Bem frutinho das cabeças dele Que bichinho Que bichinho Que bichinho Que bichinho Que bichinho Cuidado Tem mais um shake point bem ali Aqui É pra tirar É pra tirar nesses bichinhos É pra tirar nesses bichinhos É isso? É pra tirar nesses bichinhos? Todo mundo Mena Cuidado 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 Ali a pedra fechada Não É assim Aquela pedra quebra Nossa Nossa Que que é isso? Não Aquela pedra normal Não tem como quebrar É E agora Pronto É o caminho é lá mesmo filha É mas não tem jeito Porque a pedra ela quebra Não quebra não? Não Tem certeza? Não Eu acho que aquele negócio Era pra quebrar ela hein? E agora já vem Será que a gente perde Pra botar aqui esse negócio? Não Pula na pedra Pra ver se você consegue quebrar Essa quebra não quebra Sim filha E agora Vai lá de novo Tem alguma coisa lá ó Olha pra você ver Não tem como quebrar viu? Não tem Então era pra você usar aquele negócio Então tem que perder Vixe filha Mas a gente não perde as coisas As estrelas Pega de novo e não Pega só essas estrelas de baixo só Aham Aham Tá? Desce aqui Pronto Se não pega você Guarda pra quebrar o negocinho lá Tem em baixo ainda ó Já era já era Calma Quebra 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 Aqui em baixo né De cima não perde Antes Ah é o final Antes a gente acertar essas aranhas A gente vai terminar essa fase Agora vamos pro oito Última fase Será que eles vão atualizar Pro mundo sete, filha? Não, o mundo sete já foi, gente Não tem mundo sete, tem só o mundo Mundo, não, mundo oito Mundo oito, nove, né? Vamos ver se eles vão atualizar, né? Talvez Quem sabe, né? Mas esse eu gostei demais E é bem difícil ele, né? Tem uma dificuldade bem Bem difícil Aham Eu só vou pra lá, pra cá Ela não faz nada Vai ter um monte Vai aparecer aqui? Não vou nem descer, gente Só fui pra nada aqui Eita O caracol Nossa, que susto, é pra lá mesmo, filho Acho que é pra lá, né? Não Não, pra lá eu já fui, não tem mais nada Tem certeza, filho? Sim É pra baixo Com certeza é pra baixo Não Não Então é pra cá Não 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 Você nem viu ali Não tem mais saída Não Eu acho que é pra cá, não? Não Olha só que eu já fiz aqui, ó E não tem mais nada pra cá Não tem certeza que eu posso sair aqui? Não Tem sim, tá vendo aí? Entendeu? Sim Cuidado Ah Ah Não acredito Ainda bem que não perdeu, né? Ainda bem, vamos pra lá Você viu a dificuldade Aquilo ali? É Olha a estrela ali pra poder ficar ali Você viu a dificuldade, né? É Meu Deus Tem que pular de um, depois pro outro, depois pro outro, pro outro, pro outro, pro outro Qual é esse? Que lugar vocês estão aqui? Não Aranha, pai Aranha Aranha voadora Aranha voadora? Ok Ok, só tem que pular de um chique ponte Pega os caracolos Pega os caracolos Por isso que tem um chique ponte Cuidado Pega-se Ai meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Mas é por isso que tem chique ponte Ai Ai Pega-se 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 Tornamos Atack Seis Nóis Sete E ai, gente As oito fases completadas Apenas o seis A gente não conseguiu achar A terceira estrela Mas tá ótimo Tá valendo demais Deixe seu like E vamos ver se ele a atualizar um novo mundo Pra gente mostrar pra vocês aqui no canal Tá bom galerinha? Então gente, foi tudo isso Espero ganhastrar no vídeo Tchau tchau Até o próximo vídeo